Música Fala pessoal e amigos, olha a gente está de um modo diferente aqui Na maioria dos vídeos que a gente faz Eu faço uma apresentação e depois eu apresento o carro Mas hoje a gente fez um estilo resenha aqui E eu estou aqui com o meu amigo Wesley, obrigado Wesley Tamo junto Conheci ele lá também no Vintage Quero agradecer o pessoal lá também que indicou Que falou, principalmente o Carlão também que falou dele Então Wesley, conta para a gente como é que foi assim Sobre a TL, né? Você falou que a TL é em 1974 Qual a história sua com ela? Então, a minha história com a TL começou Através, eu queria um carro antigo Mas eu tenho dois cachorros que me acompanham Dois vudogues francês E eles são bracocefálicos Então eu precisava de um carro que me ventilasse mais Quando eu disse para um amigo que chama Felipe Que eu queria uma TL quatro portas Ele riu E no mesmo dia eu entrei no OLX e consegui comprar a minha primeira TL quatro portas E virou bagunça entre amigos, né? Sobre ele achou que não existia TL quatro portas E com o passar do tempo eu consegui adquirir essa segunda E fiquei com duas TL quatro portas, mesma cor Você tinha, na verdade, você tinha duas, né? Duas Duas E fiquei com duas TL quatro portas Podia ter ido para o Guinness, né gente? Mas É Eu falo assim Porque realmente é muito rara, né? E aí você com as duas aí que você tomou aquela decisão na época, né? Que você falou, né? É De entre uma, tem que ficar com uma, com a outra Foi mais ou menos assim, né? Foi Eu passei ela para um amigo E resolvi passar uma para um amigo E fiquei com essa daqui É Eu escolhi a TL quatro portas Porque os cachorros andam na tampa do motor lá atrás Eu abro os vidros e venta neles É Minha primeira opção de carro foi a TL quatro portas Minto Seria uma variante Mas é muito difícil achar a variante com um vidrinho partido atrás Para ventar nos cachorros Daquela ventarola Isso, a ventarola, é Vamos dizer que é bem rara, né? Mas aquela toda fechada, né? É Muito difícil É Era o que eu tinha ideia Para me participar de um conto de carros antigos Então foi aonde que eu decidi É Num estalo Lembrei da TL quatro portas Que eu já tinha visto no passado Resolvi correr atrás do meu sonho E ir atrás da TL quatro portas Bacana E você estava me dizendo também Com relação à TL Que a TL Você usa ela Não é aquele carro Do dia a dia mesmo, né? É do dia a dia É a carro do dia a dia Ela vai para a luta todo dia Não é carro de garagem Não é carro de colecionador É a carro de levar a menina na escola De andar para todo lado Entendeu? Ela sai todos os dias E você estava me falando Eu até estranhei pelo ano dela Que era em 1974, né? É Porque eu já vi muito 73 Mas 74 Eu não sei se você sabe Se é um ano muito assim raro É raro É o último ano dela Saíram poucas Antigamente o carro quatro portas Era usado mais para trabalho Para táxi Então esses carros foram sumindo E... São poucos exemplares ainda Que restam, né? E quatro portas então não se fala, né? Muito difícil Que é o que saiu mais Saiu frente alta, né? Primeiro, duas portas Acho que de quatro portas também saiu Mas é raríssima também Raríssima também E aí essa que é a frente baixa Que a gente vai mostrar mais em detalhes Que é também, como tu falou Até o ano dela também é raro É Essa 74 eu acho que é o último ano É o último ano Do carro quatro portas, né? Foi os percussores taxistas Que seria o Zé do Caixão A TR quatro portas Então eu sei que a 74 foi a última Não foi um carro que tinha Era bem aceito no mercado É, a gente tava até comentando Que carro quatro portas Na época, década de 70, 80 Em 90 começou a melhorar Mudar um pouco o conceito Era carro de taxismo O pessoal realmente discriminava Discriminava Ninguém queria comprar carro quatro portas É Mais de duas portas mesmo E... Outra coisa também Que a gente tava comentando Que você falou Foi a questão da suspensão Que a gente vai mostrar também Você comentou que Até pra andar com ela No dia a dia Ela é super macia Super macia Entendeu? Eu... É meu carro Dia a dia É super confortável Na estrada então É um desfile Quando ela tá na estrada Ela tá desfilando Você nem sente Que tá num Volkswagen Você não escuta barulho Completamente É ótima de andar Ótima de fazer um passeio Você não sente Você não sente cansativo É bacana Porque a gente fez um vídeo Contando da variante Que a gente vai restaurar Vai contar o processo Porque a variante foi feita Continua sendo produzida A TL não Ela parou em 74 E por isso que ela Tá até mais rara Hoje em dia é difícil Você ver TL É uma ou outra E olha lá Muito difícil Pessoal Então agora A gente vai pra segunda parte Que o Wesley vai mostrar em detalhes o carro Tá? Mostrar interior Motor Mostrar cada detalhe Pra vocês conhecerem o carro dele Beleza pessoal? Wesley Conta pra gente então agora Vamos mostrar um pouquinho da TL Né? Pros amigos Você mostrar em detalhes Você tava me contando Pra dentro dos bancos Aí você falou que os bancos São todos originais Né? Então Vamos mostrar Quando eu fui comprar ela O senhor falou comigo Que os bancos Estavam todos rasgados Mas eu Terendo uma TL Quatro portas Eu não me importei com isso E quando eu saí Da casa dele Eu resolvi tirar Era tudo capa E os bancos São esses aí Que vocês estão vendo Aí pra sua surpresa Era tudo capa E aí E original Olha aí pessoal Tem um som Um somzinho de época No porta-mala Tem um Vamos mostrar aqui Olha lá Um somzinho forte Pra poder Fazer Uma baguncinha Com os amigos É Bacana Olha aí pessoal Esse tapetinho Foi o primeiro presente Da TL Foi minha mãe que deu E Tá aí Faz parte do conjunto Hoje Bacana Outro detalhe Também as rodas Que você falou Que as rodas São rodas de liga As rodas São modelo trevo De liga Mostrado de cá também Você estava aí Comentando também A questão do pneu Que a altura Ficou bacana Que você fez Uma alteração No tamanho Quando você foi Trocar os pneus Quando eu fui Comprar os pneus Eu tinha comprado Uns 7570 Aí Pra minha surpresa Só consegue colocar Em variante TL Um 7565 15 Sem mexer Na originalidade Do carro Que foi aí Que você Trocou Aí foi até uma situação Que você falou Que tinha comprado Uma medida Não ficou bacana E aí você Não conseguia andar Com ela Não saia do lugar Não saia do lugar Um 7570 15 O carro não saiu Não conseguiu A sorte Que eu estava Dentro da Montadora ainda E ele Substituiu Para mim Os pneus Por um 7565 Que aí É a medida Que ficou ideal Para o carro Olha aí pessoal Você pode ver Até aqui Nessa roda De cá Também A altura Ficou ali Pelo menos A altura Ficou de acordo Que roda Legal Roda tranquilo Macia Tranquilo De estabilidade Eu resolvi Eu tenho as rodas Originais dela Guardadas Com a calota E pneus finos Mas me gerava Muita insegurança Em viagens Aí eu optei Passar pela rodinha Esportiva de época Que é modelo Né Trevo Aí fiz a pegada Dela Mas estilo Web Isso Ficou muito chique Olha A gente está Vou mostrar aqui Do outro lado Também Até para os amigos Também Vê ela Olha pessoal É muito top A TL dele É um carro Como ele falou Raro Raro Hoje em dia Ainda mais Sendo quatro portas Para quem não sabe É uma frente A frente baixa Né O último ano Como você falou Não saiu mais Depois disso E a motorização Que a gente vai mostrar Depois também Então fala para a gente Toda a motorização O que ficou faltando Você falou que é Um motor 1600 É um motor 1600 Original Com a dupla carburação Simples Tem nada demais No motor Todo original Ah bacana Só para a gente Finalizar O que é um motorista Bacana pessoal É isso aí Que é um motorista O que é um motorista O que é um motorista e um motorista Obrigado.